Música Bora banda, vamos ali sentar, vamos aprender umas coisas novas, depois continua aí Porque três semanas atrás a gente conversou lá no domingo sobre a preparação física Porque a gente fez a avaliação física em todo mundo Já tá chegando a hora de fazer essa avaliação física de novo, né? Vocês notaram alguma diferença em vocês? Vocês estão notando? E aí vai ser legal que depois a gente vai fazer a avaliação de novo e a gente vai poder fazer já os comparativos, tá? Naquela vez que a gente fez a avaliação, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a proteína, tá? Uma coisa que eu falei do carboidrato, que é bem importante, a gente não esquecer Que ele tinha só uma função no nosso organismo Vocês lembram? É a energia Fornecer energia, mais nada Então é melhor eu comer carboidrato quando eu for fazer o quê? Quem não Quem não? É porque ela mudou o corpo dela, né? Sim Porque ela optou por fazer uma mudança na vida dela Que é a forma que ela se alimenta Então, eu posso colocar uma batatinha aqui frita também? O fim de semana pode, né? Por que que não? Né? Mas assim Será que os dois não são gostosos também? O que que eu vou... Vocês olhando, você dá mais vontade de comer isso aqui? Hum, não dá Não dá? Não Dá vontade de mandar uma batatinha ali, né? Dá, dá Até dá uma vontade E tá bom, né? Mas o arroz burro Burro? Burro Seguindo essa vida, façam boas escolhas Pra vocês, isso vai ajudar a família de vocês A vida de vocês, né? A gente, claro, tem que trabalhar pra ajudar todos Mas se a gente tiver doença Se a gente não se sentir bem A gente não consegue ajudar ninguém Então a gente tem que primeiro tá bem Pra depois ajudar o outro Continuem treinando firme Tem mais uma semaninha E aí na próxima A gente vai fazer avaliação física E aí eu já vou trazer os resultados Pra gente poder ver Pô, ganhou peso? O que que foi de músculo? O que que não foi? Cresci? Não Vou botar uma fita médica agora aqui Vou contar cada milímetro que vocês forem crescer Vocês vão crescer um monte aí Alguma dúvida? Não Nada, 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 nada Tudo certo? Nada, tudo isso? Então deixa eu mostrar o que vocês aí, né? Vou botar lá na aula de curruteira, tá? Existem vários tipos de seoi neguinha E existe também o seoi neguinha igual a igual A gente vai aprender o básico Só que com a avaliação Se jogando de joelho lá embaixo Então o exercício é o seguinte, ó Base espelhada, tá? Bases iguais O colega lá joelho flexionado Cabeça pra frente Pra mim na base de cabeça do tigo A primeira coisa que eu faço É dar o passo E abrir o meu colega, ó Isso aqui a gente chama de entrada básica Pro jupô Tá? Tem um nome em japonês Que vocês agora não sabem E não precisam saber Eu vou falar um português aqui, ó Seria isso aqui, ó Entrada básica A gente vai fazer ela de frente O próximo passo, ó Encaixar o cotovelo embaixo do sovaco do Dudu lá, ó E entrar com os dois joelhos no meio das pernas dele, ó Base espelhada Pisei Entrei Aí o próximo passo Joga o Dudu Tá? O exercício vai ser assim, ó Aí eu volto Eu não entrei lá Justo O colega afasta bem a perna Pra facilitar o exercício Aí eu volto Não derruba Sai na última Quando der o bip Olha que bem encaixado o sovaco Esse é o segredo, ó Tem que ficar com o sovaco Bem encaixado no final do golpe, ó Quando chegar, ó Quando chegar a última Aí eu derruba O colega que vai cair em queixo e no peito Boa Um, dois, três Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.